E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa, eu tô de boa, galera, hoje eu tô muito de boa, é sério, eu tô de boa, demais moleque, eu tô muito feliz hoje, mas Mike, cê tá de migué pro meu lado, Mike, cê não tá feliz não, cê alugou carro e cê tá aí colocando na legenda que cê comprou, isso é clickbait Mike, eu vou te bater, seu vagabundo, não, calma aí, calma aí, muita calma nessa hora gente, muita calma, já faz muito tempo que eu tô alugando carro aqui no canal, eu aluguei desde a Mercedes até a caminhonete, Eu aluguei Audi, aluguei Cruze, aluguei Corolla, aluguei vários carros, e o aluguel desses carros era pra mim pegar e experimentar como que era cada um, pra mim sentir a diferença desses carros, né, e também pra apresentar aqui pra vocês, pra vocês acabarem conhecendo um pouco mais sobre os carros que existem atualmente E bom, né galera, depois de muito dinheiro gasto com aluguel de carro, eu consegui comprar o meu carro, isso mesmo galera, eu consegui comprar o meu carro e mano, eu tô muito feliz, eu tô feliz demais, sério, vocês lembram que eu tinha um golzinho, lembra do golzinho, bolinha que eu tinha lá, aquele que só quebrava? Então, eu vendi ele e guardei o dinheiro e continuei guardando mais um pouquinho, né, e com esse dinheiro do golzinho e mais o dinheiro que eu guardei, eu peguei e fui lá e dei de entrada num carro e financei o resto em 50 parcelas, isso mesmo, produção 50, é moleque? E agora eu tô com o meu carro novo, mano, sério, eu tô muito feliz, mano, porque meu carro novo é um carro assim muito louco, muito louco mesmo, não tô brincando não, o carro é nervoso galera E bom, eu sei que vocês estão ansiosos pra ver o carro e eu vou mostrar ele agora, antes eu só queria dar um aviso pra vocês, pra quem ainda não tem essa camiseta aqui ou a blusa do canal, você vai no primeiro link da descrição e garante a sua, vai lá, compra a sua camiseta, seu moletom, porque agora eu vou precisar da sua ajuda, porque o negócio aqui bebe Não é mesmo? Não? E bom galera, meu carro novo é um Audi A5 2014, eles apresentam a máquina! Esse aqui é o meu carro novo, eu comprei ele, ele é meu, eu não aluguei, mano, eu realizei um sonho de ter um carro, na verdade meu sonho maior era ter uma moto, eu já realizei carro, eu não sou tão apegado assim com o carro, mas eu sempre tive muita vontade de ter um carro, mas eu não imaginei que um dia eu ia ter um carro desse, mas antes de tudo, Eu acho que vocês querem que eu especifico um pouco o jeito que é o carro, eu vou mostrar, se liga, vocês viram, o carro galera já veio com rodão, o carro já veio com rodão, mano, essa roda aqui é uma roda de série da Audi, que sai direto da concessionária e vai no carro, é uma roda 20, mano, essa roda aqui dá um destaque no carro assim que é surreal, mano, é surreal, e se liga aqui que tem mais coisas pra vocês verem Olha a traseira dele, que doida, mano, que doida que é um negócio, a traseira do carro, e ela tem aqui ó, dois escapão nervoso que sai aqui atrás, um aqui e outro ali, e aqui o nosso símbolozão, mano, esse A5 é muito louco O motor dele, como vocês estão vendo, é 2.0 turbo, isso mesmo, 2.0 turbo, todos os carros que eu tinha alugado era 1.4 turbo, e esse é 2.0 turbo, tem 186 cavalos esse carro Bom, vocês já viram a traseira aqui e as rodas do carro, agora eu vou mostrar pra vocês a frente, se liga, o jeito que é a frente do bagulho, mano, é muito louco, é sério, é muito louco Olha o jeito que é o negócio aqui do lado, mano, é muito louco isso aqui, galera, sério, olha a frente dele, mano, esse carro aqui, galera, as interesseiras não vai aguentar não, é sério, dessa vez as interesseiras tá ferrada Elas vai querer andar, não vai ter jeito, mano, mas só minha mãe vai andar nesse carro, só minha mãe, só minha mãe vai andar, e o cachorro, né, é claro Como eu falei do motor ali, eu vou mostrar pra vocês o jeito que é o motor do carro, se liga Vamos abrir o motor dele pra gente ver, porque afinal, nem eu ainda abri o motor dele pra ver, vamos ver se é grande O do Audi 1.4, que eu aluguei uma vez, era enorme, vamos ver esse, que é 2.0, se vai ser igual ou se vai ser maior Caramba, mano, o negócio abrigou um porta-mala, mano, olha o tamanho desse motor, louco Eita, pega, mano do céu, o motor é gigante, velho, meu Deus do céu Não, pera, vamos pegar e vamos dar uma partida, né, pra gente escutar o ronco daqui de fora, que tal? É uma boa, é uma boa É uma boa, né? Bom, vamos ver o jeito que é o ronco dele na hora que você dá umas aceleradas, se liga É o avião que ligou e parece que ligou um avião, mas na verdade é um carro, galera Mano do céu, o negócio ronca bonito, hein, velho E falar pra você, tá com o escapamento completamente original, não tem nada trocado Vocês já sentiu que o carro tem um ronquinho assim de tipo, de que é forte Mas, como eu falei, motor pra mim é mais pro conforto Mas o conforto mesmo é ali dentro Vamos lá dentro do carro que eu vou mostrar pra vocês o jeito que é a interna dele A interna dele é a parte mais top Sério, a interna desse carro, mano, me deixou tipo assim, brisado, galera Se liga, vem cá Vocês já começam a ver que a porta dele não tem aquela canaleta assim, ó Que vem aqui, ó, que tem um negócio aqui que sobe, sabe? Parece que é só o negócio do vidro mesmo Na verdade é só o vidro, ó, quer ver, ó Aqui é só o vidro que sai É só o vidro Já ligou a sonzeira Tem sonzeira, moleque Olha o jeito que é aqui dentro Vem cá, vem cá, vem cá Ó, na hora que você entra aqui, mano Você já vê que o negócio aqui é meio ignorante Você já vê que o negócio é meio ignorante O volante dele é muito bonito E tem uma regulagenzinha de altura aqui também, ó Que dá pra você fazer o trâmite todo Tipo, pra quem é baixinho, pra quem é alto Eu deixo assim Porque, sei lá, eu acho massa, sabe? Aqui no banco, ó Tem aqui os botãozinhos aqui, ó Que você regula tudo, ó Você mexe aqui na altura do banco Ó, tá vendo? A altura do banco Você pega e regula aqui, ó Esse negocinho aqui, ó O encosto, ó Tudo no botãozinho Tanto pro motorista Quanto pro passageiro Vai vendo, mano O negócio, sério, é top O painel dele tem várias funções aqui, ó Tem aqui O câmbio dele é automático Aqui tá do parado Tem a ré O neutro E o D Normal Igual todo carro automático Além do câmbio ali, ó Tem também esse botãozinho aqui Que é o controle de estabilidade Dá pra você desligar E o carro fica muito mais violento Olha aqui o jeito que é Aqui, ó Na frente, galera Tem muita opção Aqui tem o multimídia, né Tem umas musiquinhas ali tocando E esse é o volante dele Se liga Olha que louco, mano Tem muita coisa nesse carro, galera Sério Tem piloto automático Tem controle de volume no volante E tal Tem todas as maracutaia toda Aqui por dentro E os bancos Se você ver Ele é de camurça Isso também Quem tirou o carro da concessionária Escolheu como item de série Ele escolheu as rodas 20 E os bancos de camurça E do lado é de couro Só no meio é camurça Pra você não queimar a bunda Quando você deixa o carro no sol Porque carro de banco de couro Esquenta o banco E no final você acaba queimando a bunda Na hora que você senta assim, sabe E esse não tem esse problema Olha o jeito que ele é Se liga, ó Se você passa a mão Ele fica até marcado Por quê? Porque é tipo um pelinho E um negócio muito louco Que tem aqui É isso, ó Mano Isso aqui dá um conforto na perna Muito louco Dá um conforto enorme, sabe? Aqui no meu também tem, ó Esse fica de boa E aqui Na parte de cima Tem um negócio aqui Muito louco Que é o teto solar Mano Esse teto solar É a parte mais rica Você vem aqui, ó Nesse botão Aqui Sabe? E gira inteiro Olha lá Olha isso Mano do céu E aí Você vai E dá mais uma voltinha Ele termina de tudo E aí Você fica com o teto do carro Aberto Isso mesmo, produção Galera Não é à toa Que eu tô muito feliz Sério Porque esse carro, mano É muito top Sério Eu nunca imaginei mesmo Que eu ia ter um carro desse Na minha vida E hoje Eu consegui Eu comprei meu carro Tá bom que eu tenho lá 50 parcelas ainda pra pagar Mas Eu consegui Eu consegui Eu tenho meu carro, mano Eu tô muito feliz É sério, muito E isso, galera É tudo graças a vocês Graças ao canal, mano Isso aqui é fruto do canal, galera Ainda não caiu minha ficha E aqui, ó É a parte de trás Tem aqui vários detalhinhos E tal, tal, tal Os bancos aqui, né, mano Pra carregar a galera E, ó Tem até um encosto aqui, ó No banco de trás Que você vai lá e coloca aqui, ó Olha isso aqui Você vem aqui, ó E aperta isso aqui, ó Mano Abre um negócio ali Pra guardar os copos Meu Deus do céu Vou colocar um monte de Coca-Cola aqui Gordo É foda Gordo é foda, mano Gordo é foda Mas, bom Vamos terminar de mostrar A parte de trás do carro Ali no porta-mala Vamos lá O negócio que ainda Tô estranhando bastante É essa porta Porque não tem a canaleta Então, tipo Parece que você vai quebrar a porta Na hora que vai fechar, sabe? É um negócio, assim Bizarro de tudo Olha aqui, galera Olha o porta-mala Mateus Olha o tamanho desse porta-mala, galera Olha o tamanho desse porta-mala, tio É muito grande, mano Muito grande, sério É enorme E bom, galera Esse é o carro, mano Eu tô muito feliz Sério Muito feliz mesmo Espero que vocês também gostem E comentem muitas coisas legais aqui E vamos metralhar o like nesse vídeo É sério, mano É sério Porque eu tô muito feliz E esse carro vai trazer muito conteúdo legal aqui no canal Então, vocês vão ver muito ele por aqui ainda Ele não veio só de passagem Igual os carros que eu aluguei Esse veio pra ficar Esse é meu Mano do céu Que nave, louco E bom, galera Vou encerrando esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, não esquece Deixa o like E quem não foi inscrito ainda no canal Se inscreve aqui Vamos chegar a 5 milhões de inscritos Então se inscreve aí Pra gente atingir logo essa meta Porque a meta afeta a mina E rumo a 5 milhões, não é mesmo? Bom, vamos encerrando por aqui Muito obrigado todo mundo E até a próxima É nóis Valeu Fui